Já existia uma coisa de transformar a programação, de fazer alguma coisa, porque o Roberto ganhou o Festival de San Remo, queria dar uma apigna diferente na carreira dele. Já estava sondando uma possibilidade de se o programa ia continuar ou não ia continuar, até que naquele domingo foi uma coisa assim, realmente, foi uma rotura. Olha, hoje é o último dia, quer dizer, não houve uma preparação. Eu, como eu tinha assim, a nossa vida era uma vida corrida que não dava para a gente ir. Hoje em dia, com o meu livro, com as coisas que eu gosto de escrever e tal, eu começo a destilar situações vividas e tudo, que naquela época eu não tinha tempo, porque você vive uma coisa diferente, uma situação que te toca, que te emociona, você para, você fica uma semana, ah, tal, aquela festa, como foi, mas, nossa, todo dia, festa, todo dia novidade.